Presta atenção, De Bona chamando a concorrência. Vamos ver se a concorrência bate esse preço. Denilson, preço bom. Preço bom, Márcio. Temos toda a linha de silicone. Temos esse aqui, acético, transparente, a partir de R$ 9,90. Para fazer algum acabamento no banheiro, na cozinha, nas aberturas de janela. Esse vai ser um ótimo produto, está custando R$ 9,90 apenas. Esse outro. Aqui temos também um produto bem em conta, que é o PU, né? Precisa colar os rufos, as calhas. Ele é branco e cinza por R$ 19,90. Derrubando a concorrência, vem para De Bona Materiais de Construção e Engenharia, na 904, número 1115.